O preço de alguns produtos, como frutas e hortaliças, teve alta. Consequentemente, na SEASA de governo do Vladares, os valores também acompanham esse crescimento. O alimento que mais alavancou no preço foi o mamão. Aqui a reportagem, pode balançar. Quem quiser continuar a consumir alguns produtos, precisa ficar atento com o bolso, porque o preço de algumas frutas e hortaliças cresceu. Um exemplo de produto seria uma laranja, uma manga, que teve esse aumento, mamão teve aumento, uva teve aumento e, consequentemente, acaba aumentando os preços de todas as SEASAs de Minas Gerais. A abóbora moranga sofreu uma elevação de mais de 19%. Já o preço da melancia subiu 5,6%. Outro produto que entra na lista é a laranja, que teve um aumento no preço de quase 9%. Mas o vilão é o mamão formoso. A alta foi de quase 30%. Mas há consumidores que compram os alimentos diretamente nas feiras livres. E qual produto que o senhor costuma levar mais para casa? Ah, é alface, uma curva, uma cebolinha. É completo, né? Uma cenoura, um inhaminho, um aduagem, um tomate. Por outro lado, há notícias positivas. O preço do tomate longa vida caiu 16,5%. A batata inglesa também registrou uma queda de 6,1%. Para quem gosta de cebola amarela, o bolso fica mais leve, porque o produto reduziu 8,1%. As variações dos preços de frutas e hortaliças são normais e estão relacionadas a dois fatores. O primeiro é o cenário internacional de valores de insumos e fertilizantes. E o segundo, os eventos climáticos. Um dos fatores, primeiramente, é um fator climático, né? Que pode variar. Às vezes, um clima mais quente, como esse que estava agora, pode ser tanto a favor de determinadas mercadorias produzirem mais, como a favor de outras mercadorias produzirem mesmo. Um exemplo desse sol quente seria influenciar num chuchu, né? Que pode acabar quebrando a parreira dele e subir o preço, igual a gente viu nos últimos dias. Como também pode favorecer a banana a ter uma produção maior. O valor internacional do insumo também pode ser um fator para essa variação de preços? Sim, porque os insumos estão diretamente ligados à produção dos produtos, né? Já que é necessário eles. Sempre sobra no nosso bolso, é impressionante.